Em um futuro agora mais próximo, quando a cura do HIV e da AIDS fizer parte da rotina, quando esse dia chegar, a gente provavelmente vai lembrar de 5 de março de 2019, quando o mundo ficou sabendo de um segundo paciente livre do HIV, depois de passar por um transplante de medula para tratar um câncer. Nessa primeira edição do Ano de Mídia e Ciência, eu, Mariana Pezzo, comento esse resultado, falando também de como ele pode ajudar a lidar melhor com outras notícias de saúde. No dia 5 de março, uma terça-feira, saiu na revista Nature o resultado positivo na luta contra a AIDS, que, ao mesmo tempo, foi anunciado em uma conferência realizada em Seattle, nos Estados Unidos. A partir desse dia, a notícia foi tomando a mídia. O que aconteceu, em um brevíssimo resumo, foi que o chamado paciente de Londres, infectado pelo HIV, passou por um transplante de células-tronco para combater um linfoma e, quase três anos depois, 18 meses sem os antirretrovirais, continua sem sinais do vírus. O detalhe fundamental é que o doador era resistente ao HIV, por causa de uma mutação genética que existe só em cerca de 1% das pessoas de origem europeia. Esse resultado, o animador, veio 12 anos depois do paciente de Berlim, que foi o primeiro caso de cura do HIV por transplante de medula de um doador que era resistente ao vírus. Chama a atenção, no caso atual, que quase todas as notícias evitam falar em cura e preferem o termo remissão. Esse cuidado parece reproduzir a cautela do próprio pesquisador, que fez o anúncio de toda uma comunidade científica frustrada por alguns casos de aparente remissão que acabaram não se confirmando como cura depois de um tempo. Cobertura também registra que o transplante é um tratamento agressivo demais para ser usado em larga escala e que a importância dos resultados positivos é indicar que o primeiro caso não foi só um acidente. A gente tem agora uma prova de conceito que aumenta a esperança de que o HIV possa ser curado e indica um caminho promissor para a busca dessa cura. Na mesma conferência, inclusive, um terceiro caso foi apresentado do paciente de Düsseldorf, que já está há quatro meses sem os antivirais. Esses pacientes, na verdade, integram um grupo de 38 pessoas com HIV que passaram por transplantes e que os médicos esperam que possam ser casos de remissão. Além disso, já se aproximam dos 100 os pacientes em remissão depois de começar a tomar os remédios bem no começo da infecção, entre outras estratégias. Essa complexidade dos caminhos que vêm sendo trilhados pela pesquisa sobre o HIV e esse cuidado de evitar falar em cura ajudam a gente a lidar melhor com as notícias também em outros campos da saúde. Recentemente, por exemplo, viralizou um vídeo sobre um tratamento revolucionário para o câncer de mama, a crioblação. O vídeo motivou algumas notas de esclarecimento dizendo que a técnica existe, mas é experimental e que é indicada só para alguns casos muito específicos. Esse vídeo tem alguns indicadores claros de falta de qualidade da informação. Em uma rápida pesquisa no Google, por exemplo, são sinais de alerta o fato dos primeiros sites que aparecem se chamarem razões para acreditar e só notícia boa. E nenhum deles ser da Reuters, que supostamente era a autora da reportagem. Mas, para além disso, sempre desconfie das curas que prometem resolver todos os problemas e superar os maiores desafios em um passe de mágica. Curas que surgem, de repente, sem uma história. Como essa, da luta contra o HIV, que, nesse mês de março de 2019, sem dúvida ganhou um capítulo muito importante. Mas que não é o último. É muito bom estar de volta aqui na Mídia e Ciência. Boas leituras e até a próxima semana. Boas leituras e até a próxima semana.